Número 111 de 14 de junho de 2008 Sua área de abrangência e circunstitucional são de 12 municípios Uruçuí, Antônio Almeida, Sebastião Real, Bertolinha, Baixa Branche do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Guadalupe, Jeruminha, Marcos Pariste, Porto Alegre, Landry Salles e Canavieira A sede do 10º Batalhão Policial Militar foi inaugurada nesta cidade de Uruçuí no dia 25 de junho de 2010 O 10º Batalhão Policial Militar é comandado pelo Tenente Coronel PM Nelson Médio Feitosa A tropa desfila em formação de companhia comandada pelo Capitão PM Reginaldo Tendo como subcomandante da tropa o Capitão PM Robert Valde O 1º Pilotão é comandado pelo 2º Tenente PM Moraes E o 2º Pilotão de Força Tástica é comandado pelo Capitão PM Oliveira Vamos receber a nossa terceira entidade Abate comandada pelo Capitão PM Uma salva de palmas do cara Dessa padrão de polícia militar de Bussuí 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 Amém.